Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar um delicioso contrafilé à moda argentina. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer um delicioso contrafilé à moda argentina. E por que a moda argentina, André? Porque hoje a gente vai colocar na nossa churrasqueira, na nossa home grill, o novo acessório que eu recebi deles, que é a nossa grelha argentina. Que é essa daqui, ó. Deixa eu apresentar pra vocês. A grelha argentina é o seguinte. Ela tem essa inclinação, que vocês podem ver, que ajuda a gordura a escorrer. E aqui, a gordura escorre por essas canaletas, ó. Dá pra ver aqui o Vzinho. Cada uma dessas canaletas leva a gordura pra baixo, evitando que a gordura caia no carvão, no braseiro da sua churrasqueira e faça aquela labareda desesperadora, né? E aqui embaixo tem um coletor de gordura, que você pode muito bem, com a ajuda de um pincelzinho, usar essa gordura que caiu pra pincelar de novo na carne e dar muito mais sabor na carne. Então a grelha argentina é um acessório indispensável pra quem gosta de fazer muito churrasco em casa, tá? E aqui, outra novidade que eu tenho também, que eu também vou instalar hoje pra vocês, que a home grill me mandou também, são os queimadores infravermelhos. Eu já andei usando eles essas semanas pra ver como é que é. E gente, isso aqui é bom demais. É sério, isso aqui faz com que a churrasqueira vire... Nossa, fica mais quente que um vulcão. É sério, é muito bom isso. Então vamos instalar os dois antes de começar a receita e eu vou mostrar pra vocês como é fácil instalar isso na home grill. Primeira coisa, vamos remover os antigos queimadores que estavam dentro da nossa home grill. E olha só como é fácil. Vamos primeiro tirar as grelhas da churrasqueira, tá? Muito simples. Vamos tirar uma, tirar outra. Vamos tirar aqui os cobertores da chama, tá? E agora o mais fácil de todo, os queimadores. Ó, esses são os queimadores da home grill. E vamos instalar o queimador infravermelho, que são essas belezinhas aqui, ó. É muito fácil, é só encaixar. Ó, vamos pegar aqui e vamos turbinar a nossa churrasqueira. Vamos encaixar um e vamos encaixar o outro. E pronto, já está instalado o nosso queimador infravermelho. Agora vamos colocar a nossa grelha argentina, é claro. Eu vou pegá-la aqui e vou colocar desse ladinho pra vocês verem melhor no vídeo. E aqui do lado eu vou colocar a grelha antiga. Pronto, tá aqui. Já modifiquei a minha home grill e vamos começar agora a temperar a carne pra fazer esse churrasco à moda argentina. Já liguei minha churrasqueira. Vou deixar ela aqui pré-aquecendo pra que ela fique bem quente pra gente poder começar o nosso churrasco. Enquanto isso, vamos começar a temperar. Pra temperar essa carne, eu vou usar aqui, ó, um sal argentino, ó. Um sal para parrilha, tá? Isso aqui, quem me emprestou foi meu vizinho, Rafael. Um abraço pra ele, tá? Vamos começar aqui a temperar a carne. E como eu gosto de fazer, vamos passar azeite primeiro, tá? Passar o azeite e vamos espalhar dos dois lados. E agora que eu já passei o azeite, vamos fazer pequenos cortes no lado da gordura só pra que a carne não envergue, não fique feia depois de assada, tá? Então, vou fazer dois cortes. Um aqui em cima e um aqui embaixo, ó. Um cortezinho pequenininho, tá? Só pra que a carne não entorte. Agora que eu já cortei a carne, vamos começar a temperar com o nosso sal de parrilha. Vamos colocar só uma pequena quantidade de sal, tá? Os nossos dois bifes de contra-filé já estão temperados e vamos deixar eles descansando aqui por mais ou menos uns cinco minutinhos. Enquanto eles vão pegando a temperatura ambiente, o sal também vai dissolvendo e temperando a carne. E a nossa chorrosqueira também vai pré-aquecendo. Já já a gente assa essas belezinhas. E a gente assa essas belezinhas. Nosso contra-filé já ficou pronto. E é sério, dá uma olhada nessa belezinha. Isso é demais. Aqui eu usei aquele molhinho sensacional que eu ensinei vocês a fazerem na quarta-feira. E se você não assistiu o vídeo desse molhinho, clica aqui e assiste agora como preparar esse molhinho que é uma delícia sensacional. E antes de eu provar essa belezinha, se inscreve em nosso canal, clica em gostei, compartilha o nosso vídeo, curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram e todas essas coisas. Então, finalmente, eu vou me despedindo agora e até a próxima. Vamos pegar aqui essa belezinha, esse delicioso contra-filé. Olha a corzinha que ele está. Olha a maciez disso. Olha só. Essa é bom demais. Essa é bom demais. Essa é bom. Essa é de bom. Muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho